Lívia, a Pipinha tá em perigo! Tu precisa salvar a filha! Vai, Lívia! Vai, Lívia! Tadinha! Vai, Lívia! Salva ela, filha! Gente, a Pipinha vai acreditar o lucro feito! Vai, Pipinha! Tá saindo um pedaço dela aqui, olha! É porque ela tomou uma mordida de um passarinho, essa águia aqui. Ela ficou assim... É igualzinho, de verdade! É a minha de verdade aqui também, olha! Como vocês podem ver, eu tenho uma tatuagem de verdade que é uma rosa, uma... Também quero pegar ela! Mas daí pega pelos rabos... Mas não pega! Não, agora aprendeu a pegar bem direitinho! Ai, bebizinho galinha! E não coloca ela assim! Deixa ela lá, vai pegar! Tinha mãe! Né, Tia Mãe? É a Dudinha! É a Dudinha? O nome dela agora é? Não, mas o pai disse que a gente tava lá no quarto... Meu Deus! Me peça um negócio no meu quarto! Não gosta do meu quarto! Não gosta do meu quarto! Não disse que não é nome de cura! Não é! É, Dudinha não é nome de cura! Ou então a Lara parece aquela Agnes... Ele é tão fofinho! Lívia, a Pipinha tá em perigo! Tu precisa salvar, filha! Vai, Lívia! Vai, Lívia! Tadinha! Vai, Lívia! Vai, Lívia! Salva ela, filha! Traz ela pra cá, Lívinha! Aham! Vem, Lili! Vem, Lili! Pandinha! Ei, Pippinha! Andinha! 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 Dá um beijinho nela, olha lá! Que delícia! Vai, Lala Salva a Pipinha, Lala Olha, gente Você tem que colocar o vídeo tudo de novo Por quê? Porque a Liliana tá estagando Tá, então deixa a Lilianha pra mana salvar Já não te arranhou, mas foi sem querer, amor Vai, Lala Ó Tina, ó Tina Vem salvar a Tina Ó Tina, vem salvar a Tina Né, Tina? Né, Tina? salva a pipinha de novo a gente vem fazer outro chão na lava e vem salvar a pipinha de novo é verdade é muito legal ela é muito fofinha olha bonitinha a bonitinha né bonitinha a gente fica com ela igual um bebezinho olha o pai fica assim com ela ela deitada e o pai só falta fazer assim ela é o bebê gente não vai lá ela está gostando filha dele deixando um pouquinho com a linda lindinho que o bairro olha olha isso o peixe pula pula já no segundo dia estava desse jeito isso aqui não é pula-pula isso aqui é o varão e esse pula-pula furou porque será né será que elas pularam direitinho não pula-pula a e esse tão lindo olha o estado dele que dó né não sei que houve a gente foi o vídeo a gente está brincando aqui eu decidi gravar pra vocês elas são brincando de videogame real aqui ó aqui tá lava né filha e ela tem que passar pelos obstáculos façam isso em casa é muito legal eu fazia muito isso quando era pequena de fazer videogame no quintal da minha casa fazer obstáculos aí tinha que passar ganhava ponto perdi a ponto fazer com as minhas amigas é bem legal façam aí depois contem pra gente se vocês fizeram beijão eu tô olhando pra iva iva quem fez essa pancinha na iva olha olha aqui mãe olha aqui mãe olha aqui mãe filha olha olha patinha olha que bonitinha olha que linda eu também quero pegar eu também quero pegar a beijinha ela fica igual um cachorro é igual um cachorrinho mesma coisa ela é a mesma coisa que um cachorrinho só não late não tem problema você encostar alguma coisa no sofá dela não só que ela não pode porque daí eu não alguém tu daí encosta tá não tem problema aqui ó aqui ó